Amigo de casa, uma sugestão maravilhosa, vou fazer uma costela na airfryer, fora da média, para o seu dia a dia, inclusive, uma sugestão muito bacana. O corte é costela, eu fiz a opção do corte chamado de assados de tira, então é a costela, deliciosa, essa daqui inclusive muito generosa com o tamanho da carne, e qual que vai ser o nosso procedimento? Eu tenho uma preocupação muito grande, que se eu for colocar para fazer ela desta forma, a hora que ela estiver pronta, muitas vezes ela vai ficar feia na hora de você estar servindo. Então o que nós vamos fazer? Como ninguém vai comer inteiro isso, eu vou pegar e fazer os pedaços menores. Até na hora de você servir, vai ficar um prato bonito, ó! Eu vou jogar um fiozinho de azeite, porque eu estou fazendo com sal de parrilha, para ele ficar meio firminho aqui, o sal na hora que virar ele não solta. E tem uma dica legal aqui, que a gente usa tanto airfryer, que a sugestão, na verdade, é a seguinte, como fazer um vapor dentro da airfryer, tá? Não exagerado, porque muitas airfryer, o fabricante fala para não colocar muita umidade dentro, tá? Mas a gente vai fazer de um jeito responsável aqui, tá? Que vai ficar legal, a carne vai ficar fabulosa e você vai agradar a todos aí da sua casa, hein? Sozinho de parrilha, e agora é o seguinte, nós vamos utilizar dois tempos, por que dois tempos? O primeiro tempo, se eu vier já com um tempo mais forte, talvez eu tenha problema aí em ressecar muito a carne. Então o que nós vamos fazer? Eu vou ajeitar as carnes nas laterais aqui, ó! Já vou mostrar para vocês o que eu fiz, tá? Vou pegar uma do pedaço maior aqui também. Cinco pedacinhos, tá? E aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar um pouquinho de água para o vapor. Por que você já não coloca água embaixo? Por quê? Porque eu já cheguei a fazer algumas receitas colocando a água embaixo, porque ela é furadinha, né? Então, a hora que você coloca água embaixo, a sensação que deu, como ela está embaixo da carne, dá a impressão, a hora que você tirou a carne, que você cozinhou a carne, e não é esse o objetivo, tá? O objetivo é você assar, fazer um delicioso grelhado, tá? 180 graus nessa primeira leva aqui, dez minutinhos. Eu já volto. Vem dar uma olhadinha comigo aqui. É quando eu te falo, a gente fala de técnica, né gente? Compartilhando, dá uma olhada no resultado. O que que eu vou fazer agora? Eu vou tirar por de lado. Para a gente fazer essa mudança de lado da carne, né? Ó, um lado, olha só a fumacinha aqui. E o outro lado ainda precisando, precisando de calor. Então, agora é o seguinte, vou colocar 200 graus, mais dez minutos. E o detalhe, eu já vou deixar tudo pronto, tá? E venho para mostrar o resultado final. E aproveitando, pedindo para você. Se já se inscreveu no nosso canal, se não se inscreveu, se inscreva gente! E aí, gente, TV Churrasco, com o mundo do churrasco, assados, grelhados, tá aqui. Para o dia a dia e o churrascão raiz. Valeu! Olha o resultado, gente! É fantástica! A ideia é maravilhosa, viu gente? Para evitar confusão com água aqui, ó! Pronto! Ó! Este é o resultado. Então, se você for fazer, você pode inclusive, gente, porcionar. Se você estiver servindo já com a refeição, ele já está preparadíssimo aqui para estar sendo servido em uma porção. Até que legal, né? A quantidade de osso não é exagero. Então, essa é a proposta de hoje, ó! Costela na airfryer. Inclusive, para o seu dia a dia, hein! E aí, é o seguinte, né, amigo de casa? Ó! Vou abrir esse primeiro aqui, para você ver a parte, ó! Que está aberto aqui, ó! Escapa do... Dá uma olhadinha! Que maravilha, hein! Ó! Esse outro menor aqui, ó! Também! Qual que é a opção e a sugestão que eu, voltão, faria, tá? Um delicioso chimichurri para acompanhar, né? Ó! O que nós vamos fazer, gente? Ó! Fazer uns aperitivos aqui! Hum! A costela é sempre uma carne um pouquinho mais firme, mas super saborosa, gente! Deliciosa! Hum! Uma sugestão maravilhosa para o seu dia a dia. Ficando por aqui. E lembrando, né, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva! TV Churrasco! O mundo do churrasco está aqui! E desejando sempre a todos, gente, muita paz e muita luz de Deus! Viva! Viva!